Numa altura em que poucos acreditam no futuro do país, ou pelo menos existe uma onda de ceticismo, uma empresária portuguesa foi escolhida para representar Portugal nos Estados Unidos. Sandra Correia, que transformou a cortiça em acessórios de moda, passou três semanas a aprender mais sobre empreendedorismo e a ouvir dos norte-americanos elogios ao nosso país. O presidente dos Estados Unidos criou a iniciativa e Sandra Correia, empresária algarvia que transformou a cortiça em acessórios, representou Portugal perante outros 27 países no New Beginning. Foram 21 dias, que recorda agora, passados entre três cidades, a aprender aquilo que o país liderado por Barack Obama sabe fazer no empreendedorismo. Os Estados Unidos acreditam em Portugal, acreditam nos portugueses e acreditam que Portugal será um dos grandes países do futuro. Agora que já sabe como funciona a política, a finança e a economia dos Estados Unidos, Sandra tem um longo trabalho pela frente, dar um novo começo ao país, transmitindo os conhecimentos que a Organização de Empreendedorismo e o Departamento de Estado Norte-Americano lideram. A missão neste momento é juntar os empreendedores portugueses, passar-lhes e ensinar-lhes as técnicas que eu aprendi nos Estados Unidos e que são de sucesso nos Estados Unidos para que possam melhorar a sua performance enquanto empreendedores em Portugal e de Portugal para fora. Devido ao encerramento dos serviços públicos e à longa discussão orçamental, Barack Obama acabou por não ter tempo para receber os empresários. Mas Sandra Correia conseguiu que a sua cantora preferida, a Pink, desse destaque a Portugal perante milhares de americanos. Eu estive no concerto da Pink em L.A. e enviei-lhe uma mala que ela mostrou no concerto a todo o público, que para mim foi um momento grandioso. Quem sabe não será esta empresária a trazer no futuro próximo um pouco da América a Portugal. A CIDADE NO BRASIL